R.D.7.C.T.S Mas eu montei uma banda pro povo balançar Botei um repertório facinho de decorar Isso que o povo gosta, isso que o povo quer Uma pegada porroseira, só não dança quem não quer Mas eu montei uma banda pro povo balançar Botei um repertório facinho de decorar Isso que o povo gosta, isso que o povo quer Uma pegada porroseira, só não dança quem não quer Olha aqui o que adianta eu tocar porró Mas se não é pro povo dançar E tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara E tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara E tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara Swing estralando o pedal encaixa na cara Swing estralando o pedal encaixa na cara E tem que ter pegada porroseira, só não dança quem não quer Mas eu montei uma banda pro povo balançar Botei um repertório facinho de decorar Isso que o povo gosta, isso que o povo quer Isso que o povo quer uma pegada porroseira, só não dança quem não quer Olha aqui o que adianta eu tocar porró Mas se não é pro povo dançar E tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara Tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara E do que adianta eu tocar porró Mas se não é pro povo dançar E tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara Tem que ter pegada, de sampona arrastada Swing estralando o pedal encaixa na cara Eita porração! O garotinho forró menino Bora meu patrão Jardão Silva Tamo junto! Levanta o uísque quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o uísque quem tem o uísque quem tem coração de gelo Levanta o uísque quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Olha a pegada, olha o swing e olha a batida Isso é negão cantão Olá para o forró O que seria isso? Comecei a namorar muito cedo com você Se seguida me casei, aí eu me ferrei E gostava de sair, passeia sempre solteiro A noite tava dormindo com você A noite tava dormindo e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou sair dessa coleira Vou voltar A bagunça é o meu lugar Se não quer viver com o cachaceiro Então pede pra se separar Eu não vou mudar Levanta o uísque quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Levanta o uísque quem tem coração de gelo Quem é casado e leva a vida de solteiro Passou no tio Lourdes da Malhada Funda Alto, sangue, padora E acessório pra meu papo assim Para a senhora da jovem, a jovem é de igualdade Comecei a namorar, foi muito cedo com você Segui, também casei, aí eu me ferrei E gostava de sair, fazia ser bem solteiro Na noite tava dormindo e trabalhava o dia inteiro Mas eu vou sair dessa coleira Vou voltar, a bagunça é o meu lugar Bora, lima, tanda, dia, vou beber, sei Se não quer viver com cachaceiro Então pede pra se separar Eu não vou mudar Levanta o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e leva vida de solteiro Levanta o uísque, quem tem coração de gelo Quem é casado e leva vida de solteiro Borradão do gol, bancadão Cícero e Leidiane Casa do piado e casa ferreira Bora, Iberta, que mostra esse é show Arte e academia, meu padrão de sinte arquivo Regriano e lanches Bora, extensão, variedades Bora, extensão Bora, extensão, bora que achem Não vai me achar Tava virando litro, uma nave eu avistei Era minha mulher, juro não acreditei Eu fui beber na lua, a mulher me achou Saiu me procurando em um disco voador Eu fui beber na lua, minha mulher é da NASA Pra tudo tem um jeito pra acabar com a minha cachaça Eu fui beber na lua, a mulher me achou Saiu me procurando em um disco voador Eu fui beber na lua, minha mulher é da NASA Pra tudo tem um jeito pra acabar com a minha cachaça Ei, deformação! Mas quando forró de orgulho, viu? Tem que respeitar a escola de repertório Eu botei um bar na lua pra ninguém me encontrar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Agora peço beber sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher, aqui não vai me achar Eu botei um bar na lua pra ninguém me encontrar Aqui não tem wi-fi, nem pega celular Agora peço beber sem ninguém pra me ligar Tô livre da mulher, aqui não vai me achar Tava virando litro, uma nave eu avistei Era minha mulher, juro não acreditei Eu fui beber na lua, a mulher me achou Saiu me procurando em um disco voador Eu fui beber na lua, essa mulher é da NASA Pra tudo tem um jeito pra acabar com a minha cachaça Eu fui beber na lua, a mulher me achou Pra tudo dentro do mundo em um disco voador Eu fui beber na lua, essa mulher é da NASA Eu não tenho mais o que falar não Acertei de novo Forró de orgulho, rapaz Tem que respeitar essa pegada, viu? Esse é nosso, aqui o Dando Guerreiro Em nome de Maciel e Platini que fez o Nemécio Forró de orgulho, porroção Tridão, alto-falante, a melhor do Brasil O líder dos paredões Forró de orgulho, porroção O paredão do Paulista Nossa, que delícia Esse forró tá lá, ó lá Nossa, que delícia Olha o tamanho dessa bunda Quero ver as novinhas na frente do paredão Rão de dois, dois, dois Na disputa de paredão E tem a loura, morena, branquinha E a ruiva, a loura, a morena, branquinha Virou disputa E com a bumbum mais bate Com a bumbum mais pula E com a bumbum mais bate E com a bumbum mais pula E com a bumbum mais bate E com a bumbum mais pula A loura, morena, branquinha A ruiva, quando o meu grave bate A bunda delas pula Quando o meu grave bate A bunda delas pula Quando o meu grave bate A bunda delas pula Quando o meu grave bate A bunda delas pula Ô, do Marajá, Lava Jardim de Deus Essa vai tocar no sítio do Gilson Para, então, brinca ferro E nossa, que delícia, esse forró tá uma honra Nossa, que delícia, olha o tamanho dessa bunda Quero ver as novinhas na frente do paredão Durão que dois, 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 tá deslutado em paredão E tem a loira, morena, franquinha, minha viva A loira, morena, franquinha, virou de esmutar E com a bumbum mais vá, e com a bumbum mais pula A loira, morena, franquinha, minha viva Quando o meu grave batalha, que a bunda delas pula Quando o meu grave bate, a bunda delas pula Quando o meu grave bate, a bunda delas pula Quando o meu grave bate, a bunda delas pula Agora meu patrão, rei, está das calcinhas Paredão das calcinhas, show Paredão das novinhas, do meu cabelo e azul Carreta romântica, para se sinto o paredão Meu patrão, meu Deus, sou a Fernanda Mix Vamos lá, parou de forró Isso é legal, cantor O alôzão pra galera da equipe, abre e fecha é cume Na vina feitosa E foi mãozada na cara, a pariga no chão Com a mulher minha, show lá no cabaré do vão E foi mãozada na cara, a pariga no chão Com a mulher minha, show lá no cabaré do vão Eita, parvação! Sucesso, porra de açoite! Agora meu patrão, Vinícius, tamo junto! Eita, parvação! M-D-7-C-T Ela batia em mim e eu desafiava ela Eita, a mulher valente, deu nas vingadinhas e foi mãozada na cara, a pariga no chão Com a mulher minha, show lá no cabaré do vão E foi mãozada na cara, a pariga no chão E foi mãozada na cara, a pariga no chão E foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher minha, show lá no cabaré do vão E pra cantar comigo eu chamo ele Meu patrão, meu irmão Chega pra cá, tchony cantor Forró de açoite! O anacu cabaré do João é uma só pedacidade Só tem mulher bonita, tem gata e qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabra, raparigueiro no forró Com o cabaré do João é uma só pedacidade Só tem mulher bonita, gata e qualidade Eu tava viciado de manhã, tarde e noite Cabra, raparigueiro no forró E minha mulher descobriu, então me tapa Ela batia em mim, eu apanhava dela E da mulher valente, deu na quenga de chinela Ela batia em mim, eu apanhava dela Mulher valente Ela foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher minha, show lá no cabaré do João Foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher minha, show lá no chão Ela foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher minha, show lá no chão Ela foi mãozada na cara, a pariga no chão A mulher minha, show no cabaré do João Obrigado, Johnny Cantor Obrigado, Vinícius Obrigado, família Forró de Azoite Tamo junto, tamo junto Valeu, valeu, valeu Valeu, meu parceiro, que eu vi o garotinho do forró Tamo junto Sucesso do forró até a sua noite Tamo junto e misturado, que eu viu Vamos embora no forró Cabaré do João Estouro Saí de casa, ligado com a mulher Trenquei a chave do carro e folha pro cabaré Curti a noite toda, bebi por tentação As gata tudo doido em cima do meu paredão E mais chegando em casa, uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva Olha que eu saí de casa sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse Arrume a malaê R-D-7-C-T-S Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Saí de casa, brigado com a mulher Peguei a chave do carro e folha pro cabaré Curti a noite toda, bebi por tentação As gata tudo doido em cima do meu paredão Mas chegando em casa, uma coisa me esperava Era minha mulher com raiva E eu saí de casa sem saber o que fazer Ela olhou pra mim e disse Arrume a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Arrume a malaê Arrume a malaê Arrume a malaê Em casa tu não vai ficar Bora, ruzna no paredão, bora, ruti, ali, multi, marcas Tinha uma tola lisa, estourando o forrão Bora, sabendo que gelou, meu fim, tamo junto Bora, João Mário, casa da ração É que tô na farra, turma da louca O garotinho no forró, menino